Olha aí, é de noite e nós estamos no ar, hein? Como sempre, eu abro o programa comentando com piadas. As notícias do dia, da semana, tem a greve que tá aí, né, do Brasil. E não tem as piadas no TP pra eu ler? Cadê as piadas? Não estão aqui pra eu ler? A gente tem piadas de greve pra fazer? Estamos de greve, os roteiristas pararam. Brasil não vai pra frente sem roteiro. Vai falar que vocês vão incendiar pneu também. É, a gente ia, mas como por causa da greve dos caminhoneiros, não conseguimos comprar gasolina. Então... A gente vai improvisar, já que não tem gasolina, a gente improvisa... Fogo! Fogo! Queima! É o barulho do fogo. É assim, vamos negociar, tá bom? Sei lá, escreva uma carta de reivindicação aí, daí, pra eu ler, pra ver o que eu consigo fazer. Não, sem carta de reivindicação. Escreveu o nosso trabalho e a gente não vai furar a greve. E como é que a gente resolve isso? A gente também não sabe, porque a gente não escreveu o final dessa esquete. Porque a gente tá em greve. Bom, então eu vou continuar o programa. Quando vocês voltarem da greve, vocês escrevam o final pra esse negócio que vocês fizeram aí. Só depois da greve.